Olá! Estou aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui porque hoje não sei o vídeo. E porquê que não sei o vídeo? Porque eu não tinha vídeo para hoje, porque eu vim do Porto e eu fui passar a Páscoa lá e eu perdi o comboio porque não perdi, estão a ver, tipo eu ia comprar o bilhete, só que já não havia bilhetes para o comboio, portanto eu não tive bilhete e não tinha vídeos. E também gravar em casa do Tiago eu não tinha a minha programação, portanto não sabia o que acabaria de gravar. Portanto, eu estou a meter este vlog hoje assim por volta das 20 ou assim, à volta destas horas porque eu também vos queria pedir neste vídeo para vocês deixarem as vossas perguntas aí nos comentários para um vídeo de perguntas e respostas, que as perguntas ficam todas aí nos comentários, é sempre muito mais fácil eu saber onde é que estão as vossas perguntas e também quero vos fazer tipo, a espécie de um aviso, porque dia 25 sai Outlast e eu vou começar a pôr os vídeos de Outlast logo no dia não sei se mesmo logo no dia 25 ou então no dia a seguir, mas eu vou começar a meter os vídeos de Outlast, provavelmente vou fazer gameplays assim meia hora, portanto esperem por gameplays bueda grandes e ah mans, isto foi um pequeno vídeo, eu estou em meu quarto todo bem almoçado porque eu estou a dormir num sofá, agora isto é um sofá porque eu ainda comendei uma cama como vos tinha dito no vídeo passado só que a cama ainda não veio, portanto tipo ainda não tenho cama e ah, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu sei que não é assim grande coisa e eu também tipo, peço desculpa não ter vídeo para hoje, foi bem por ter perdido o comboio e não tinha mais vídeos para pôr e não quero deixar o canal sem vídeo, portanto eu hoje vou meter este vídeo na mesma e peço muito desculpa desculpa, 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 desculpa desculpa mesmo, ai estou desesperada, e mans, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar o vosso forte like e deixar o vosso perguntar aí nos comentários e dizer o que é caixa na série e tal, se é boa ideia ou não e até ao próximo vídeo beijinhos